Graciele Lacerda, fica revoltada com a atitude da Zilu Camargo de ligar para o Zezé, e deixa cantora em saia justa. Detalhe. Graciele exige que o Zezé fique e só vá embora dos Estados Unidos na semana que vem. Antes de te contar todos os detalhes. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. O clima não ficou nada nada bem entre Graciele Lacerda e Zezé de Camargo, viu? O motivo? Segundo o colunista dos famosos, Graciele e Zezé tiveram uma discussão feia por conta da suposta ligação da Zilu Camargo para o ex-marido. De acordo com informações do colunista, Graciele Lacerda não estaria querendo antecipar a volta ao Brasil por conta dos problemas da Vanessa no BBB. Ainda segundo os rumores, Graciele Lacerda acredita que toda essa situação seria uma tentativa da ex-esposa do Zezé de tentar se reaproximar dele. Graciele estaria disposta a ir embora apenas na semana que vem. Clima bem intenso, né? E aí? Na sua opinião, Graciele deveria ou não antecipar a volta ao Brasil? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!